Um acidente grave foi registrado no fim da madrugada de hoje na BR-259 em Aimorés. Foi próximo ao trevo que dá acesso ao bairro Barra Preta. Um carro de passeio e uma motocicleta bateram. O motorista não teve ferimentos. O piloto teve ferimentos leves. Já o garupa sofreu ferimentos graves com suspeita de traumatismo craniano. Ele foi resgatado por uma ambulância do município de Aimorés e encaminhado ao hospital. O piloto fez o teste do etilômetro realizado pela Polícia Militar Rodoviária. O resultado indicou embriaguez com o resultado de 0,91 mg de álcool por litro de ar expelido.